O 8º Batalhão de Polícia Militar ganhou na última semana 14 novas viaturas que já estão sendo utilizadas pelos policiais para realizarem o patrulhamento ostensivo nos 22 municípios que compreendem o 8º Batalhão. Eu conversei com o comandante aqui do batalhão que tem mais detalhes sobre a vinda dessas novas viaturas. Vamos acompanhar. Exatamente. Então, uma preocupação do Comando Geral da Polícia Militar, do Governo do Estado, por meio do 3º Comando Regional, nós recebemos 14 novas viaturas, viaturas que trazem maior agilidade no atendimento de ocorrências, maior segurança para os nossos policiais e melhores condições de trabalho. Nós atendemos 22 municípios, então, com a chegada dessas viaturas e as viaturas que já existiam, hoje nós estamos aí com praticamente 100% dos municípios sendo atendidos por viaturas novas ou seminovas, né? E com isso a gente espera ter uma melhora ainda maior no atendimento das ocorrências. Claro que quanto mais policiais nas ruas, mais segurança para a população, né? Exatamente, exatamente. Até mesmo nessa final de ano, com festividades, Natal, Ano Novo, férias, né? Então, a Polícia Militar tem essa preocupação de manter um policiamento regular, né? Até para que a nossa população possa transitar com maior tranquilidade. Então, a Polícia Militar tem essa preocupação, né?